Música Música Devagarinho, devagarinho, devagarinho Desce novinha com a mão no juízo Sucesso Desce novinha com a mão no juízo Música E a bunda dela bate, 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 bate Música 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 A sanfona tenebrosa vai fazer você senta, 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 senta Ela vai te pegar, senta, 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 senta Boy piranha, boy senta a favor, boy me chamar de amor Boy senta, 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 carinha, senta, 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 carinha Porta, porta, popula, o chamazô se machuca A CIDADE NO BRASIL